Embraer e Exército Brasileiro apresentam o radar nacional Saber M200 Vigilante de alerta aéreo antecipado. A Embraer e o Exército Brasileiro apresentaram em evento na unidade Embraer Campinas o radar Saber M200 Vigilante. Fruto do desenvolvimento conjunto de radares para o governo brasileiro, o radar foi desenvolvido para atender as unidades de defesa antiaérea do país, com vistas também ao incremento do portfólio de produtos da Embraer e exportação de sistemas de defesa integrados. O novo radar terrestre nacional terá como finalidade o atendimento das necessidades das Forças Armadas Brasileiras nas suas missões de vigilância de baixa altura destinadas à defesa antiaérea. Desenvolvido no Brasil pela Embraer e pelo Centro Tecnológico do Exército, Organização Militar, integrante do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Exército, o radar Saber M200 Vigilante tem como objetivo principal mobiliar as unidades de artilharia antiaérea da Força Terrestre, embarcando as mais atualizadas tecnologias de radares disponíveis em poucos países. Esse novo desenvolvimento passará a integrar a família de radares nacionais que já conta com o radar Saber M60, destinado à busca de alvos aéreos e que atua integrado a um centro de operações antiaéreas, e o radar Sentir M20, destinado ao monitoramento de alvos terrestres e em uso no sistema de monitoramento de fronteiras, o CISFROM. Além disso, a família de radares nacionais em breve contará também com um novo resultado de pesquisa e desenvolvimento, o radar Saber M200 Multimissão, o qual será destinado a integrar sistemas de defesa antiaérea de média altura. Tais esforços do Exército Brasileiro e da Embraer contaram com o apoio da Base Industrial de Defesa Brasileira e de órgãos de fomento, destacando-se as contribuições da Financiadora de Estudos e Projetos, a FINEP, e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES.